de provas e despiações. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos para entrarem em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E quem nos apoia são as casas espíritas. Os Anjos Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, os nossos convidados são o Marcelo e o Forcato, lá de Pindamonhangaba, e nós vamos conversar aqui hoje especificamente sobre o Espiritismo mesmo. Então, as perguntas tradicionais, aquelas perguntas que são sábias mesmo, que nós temos com os Espíritos superiores na nossa codificação. E vocês também podem aproveitar e ligar para nós para fazer perguntas também sobre a doutrina. Ligue para nós, então, 39419750 ou 39429750. Se preferir, entre nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Peratininha 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa é reprisado durante a semana. E também no nosso site, vivencespirita.com.br. Você pode ouvir a reprise desse programa, é só entrar lá na ata e apertar play e escutar a reprise do programa. Ou, através da rádio online, baixe o nosso aplicativo, vivencespirita, para Android. Ou, se conecte aí pelo iRadios, ou iTunes, pela Apple, né? Porque tem o celular da maçãzinha. E só procurar por vivência espírita e escutar toda a nossa gravação, toda a nossa programação. E os reprises desse programa, que acontece terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. Então, se perdeu esse programa, não tem problema. É só baixar o aplicativo e ouvir terças, quintas e sábado a reprise de domingo. Então, a gente vai definir a pergunta para sorteio. A gente vai sortear os dois livros no final do programa, para quem participar. Mas vocês que estão aqui também pelo Facebook Live, que estão assistindo a gente, comente, compartilhe também, participe com a gente. E a gente vai sortear para vocês também os dois livros espíritas. E também no nosso WhatsApp. É só entrar lá no vivenciaespírita.com.br barra WhatsApp, para participar do grupo. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com o nosso irmão Ari Rangel. Bom, podemos perguntar qual é o que o Anjo Ismael, por mais um dia que se abre, um idoso em nossas vidas, fica aqui enrolando, daqui a pouco ela é enrolando, daqui a pouco ela vai embora para casa. Qual a sua dúvida, fazer uma pergunta, qual a sua dúvida ao Espiritismo? O que você acha? A pessoa perguntar qual a dúvida que ela tem. Não, mas é isso aí, não é dúvida, isso aí é para a opinião, né? Claro, mas a gente pode, 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 para uma coisa desligada, né? Mas para a pergunta, por certeza, a gente pode definir aquela coisa que o professor falou, né? Porque assim a pessoa pergunta e a gente vai interagindo aqui, né? A gente abre para perguntas, né? Legal, é, é. A gente vai interagindo aqui, reconhecer, você acha que os Espiritismo hoje, que você não hoje, ajuda mais as pessoas que há 20 anos atrás, é só não gostei da colocação dos 20 anos. Hoje o Espiritismo já ajuda bem mais as pessoas do que antes também, mas antigamente é, também. O tema do dia de hoje é conversando sobre Espiritismo. E nós temos aqui o Marcelo Monteiro e o Luiz Carlos Porcato, os dois moram em Pindamonhangaba e fazem parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Pinda. E estão aqui justamente para que nós possamos conversar sobre o Espiritismo. Bom dia, Luiz Carlos Porcato. Bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigue. É um prazer estar aqui novamente, eu agradeço aí o convite para a gente participar dessa gostosa conversa que sempre acontece aqui no programa. E bom dia, Marcelo Aparecido Monteiro, que é também lá de Pino, estudioso da Doutrina Espírita e agora está na Escola de Aprendizos do Evangelho, né, da Porcato, que é o Porcato que é dirigente dele. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, pessoal ouvintes. Eu agradeço a oportunidade. Eu entrei pelo Espiritismo através da Escola de Aprendizos do Evangelho e realmente foi um meio mais, assim, eficaz para mim, já compreendendo a doutrina no seu aspecto moral. Eu acho que o importante para nós é esse aspecto moral, que nos traz a vivência realmente necessária para que a gente consiga essa nossa evolução. Agradeço a oportunidade a todos e um bom dia. Então vamos começar com as nossas perguntas, porque conversando sobre o Espiritismo é justamente para aproveitar os nossos ouvintes, aproveita os nossos ouvintes para tirar algumas dúvidas, algumas dúvidas, as dúvidas que as pessoas têm. Aproveita para perguntar para a gente, para que nós possamos aqui responder. Se não puder responder, dar resposta, nós vamos estudar e vamos trazer a resposta para os nossos ouvintes, porque nós sabemos que a maioria dos nossos ouvintes não são espíritas, e muitos têm dúvidas a respeito do Espiritismo. E ligar para nós no telefone 12-3941-9750 ou no telefone 12-3942-9750 para interagir com a gente. Pode mandar perguntas também pelo Facebook, a gente vai lendo aqui no Facebook Live ou pelo WhatsApp também, no grupo do WhatsApp. E o pessoal já está participando, já temos aqui o Marcos Gael Gama, já entrou aqui o Domingos, meu pai mandou um bom dia, a Irene de Sousa Santos, manda um bom dia a todos, grande beijo e forte abraço, querido Rodrigo, e do Gustavo, que está lá em Santos nos ouvindo, um bom programa. O professor Arnaldo, a Adriana Silva, manda um bom dia a todos do programa Vivência Espírita, Marcelo e outros, e os ouvintes do programa, e a Letícia Bá também manda um bom dia a todos. Então o pessoal já está participando, a Célia, a Regina também entrou, mandou um bom dia, um bom domingo a todos. Então participe com a gente, mande perguntas por aqui, e a gente vai interagindo e conversando sobre o Espiritismo. O Rui falou sobre não saber responder perguntas, se a gente não souber responder, o Livro dos Espíritos tem mil e dezenove respostas. Não, mas então, nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, nós temos todo o material aqui para responder para os nossos ouvintes, mas tem coisas que criam uma séria dificuldade para as pessoas, e a gente percebe que só o Espiritismo responde, não é? Marcelo, vamos então, o que é Deus na visão espírita? Porque normalmente a gente pergunta quem é Deus, não é? E o Espiritismo tem o hábito de perguntar o que é Deus para nós espíritas. Na verdade a gente acostumou a olhar para Deus como uma entidade, não é? A gente ainda tem uma herança de achar que Deus é aquele homem barbudo, sentado no trono. O Espiritismo, ele muda, né? Allan Kardec, com a sua inteligência, seu bom senso, ele muda essa forma. A pergunta dele já é uma pergunta um pouco diferente, então ele pergunta o que é Deus e não quem. O que é Deus nos traz uma forma diferente de pensar. E os Espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por aí a gente vai começando a entender o que é Deus para nós, embora a nossa mente atualmente não consegue abarcá-lo, né? Mas os atributos de Deus que Allan Kardec nos traz, eu acho que é a forma muito, assim, sóbria para que a gente possa começar a compreender o que é. Então é importante que a gente possa compreender essa questão de ser a inteligência suprema, e realmente a causa primeira de todas as coisas. Rui, estou cumprimentando-se mesmo. A gente lembra que quando Filipe perguntou para Jesus, mostra-nos o Pai, porque Jesus falava, eu estou aqui pela vontade do Pai, o Pai me enviou, eu vou voltar para o Pai, eu faço as vontades do Pai. Então quando Filipe perguntou a Jesus, então mostra-nos o Pai, aí Jesus olhou para aquela multidão que estava ali e falou, olha, se eu estou aqui junto com vocês, conversando com vocês, passando a vida com vocês, enfim, participando com vocês, vocês não conseguem me ver, não conseguem me entender, eu estando presente, como vocês querem que eu mostre o Pai e que vocês nem sequer podem ver? Então veja, não é que Jesus não sabia explicar quem era o Pai, mas nós, nós mesmo, naquela época lá, dois mil anos atrás, se Ele explicasse, a gente não ia entender nada. Não, e até hoje, né? E até hoje Jesus está explicando e a gente não está entendendo nada ainda, né? Essa é a minha opinião, viu, e o Forcate, viu, Marcelo? A gente observa que se o pessoal tivesse entendido o que Jesus ia trazer para a gente, o nosso mundo não estaria assim, com tanta dificuldade como está hoje, né? A gente ainda trabalha muito com leis de prêmios, né? A gente acha que o prêmio que a gente vai receber por ser bonzinho, acho que Deus está lá anotando aquilo que a gente está fazendo e a gente sabe que, através do Espiritismo, que as leis naturais, elas estão aí, são imutáveis, e a gente precisa compreender o funcionamento das coisas para que a gente tenha uma condição realmente de evoluir. É, outro dia achei interessante o rapaz falar, olha, eu só peço a Deus um restinho que Ele pode doar para a gente, porque a grande quantidade já deu para todo mundo, então eu só peço aquele restinho que está sobrando para ver se Deus olha para a gente e ver a gente, né? Porque Ele é tão grande, tão imenso, tão poderoso, que Ele dá de tudo para todos. Então eu só peço um restinho. E Rui, mas aí não é egoísmo não, será? Porque tem tanta coisa, é igual aquela pessoa que sempre está querendo, né? Sempre está querendo. Então, você tem tanta coisa para a gente e ainda está preocupado com o que falta, ao invés de aproveitar com o que tem, né? O que tem. São as colocações, a visão de cada um, mas são as colocações assim que é própria do ser humano mesmo isso, né? Da gente ter tudo na mão e achar que tem que ter mais, né? Achar que tem que ter mais. Eu penso que essa resposta da doutrina espírita é uma das mais... Ele colocou em primeiro lugar, talvez, que seja uma das mais importantes mesmo, se a gente for analisar. E ela não está falando de espiritismo, né? Está falando de Deus. Mas os atributos, quando Ele coloca os atributos, a gente começa a analisar cada atributo de Deus, dá para você fazer um livro, né? É onipresente, está em todos os lugares, todo mundo já sabia disso, né? É onipotente, a potência máxima. Agora, quando a gente fala, olha só que interessante, quando a gente afirma, a doutrina espírita afirma que Ele é onipotente, você tira qualquer invalidade, você tira qualquer rival, você tira o diabo, você tira tudo de fora. Porque se Ele é onipotente, não tem outra potência igual. Ele é o único. E não tem outro poder. Não tem outro poder. Não existe outro poder. Então, você já elimina isso aí. É o que muitas religiões, às vezes, trabalham em cima do poder do demônio, do diabo. É porque você está querendo saber quem é Deus. E quando você quer saber quem, você tem que dar um físico, é estipular alguém fisicamente para isso. E quando você fala... Agora, a maioria sabe que Ele é onipotente, mas não pratica essa onipotência. Tipo assim, mas se Ele é onipotente, por que eu acho que tem alguém que é rival de Deus? Por que eu acho que tem alguém que existe o bem e o mal? O mal é a ausência de você praticar o bem o tempo todo. Então, não existe rivalidade para Deus. É só Deus e acabou. O resto é criação de Deus. Mas o diabo é criação de Deus? Não, mas o diabo, o que todo mundo pensa é gente. Não é um cara diferente, não. São os espíritos que estão usando um corpo físico. Esses são os nossos demônios. Exatamente. Então, outra coisa interessantíssima que eu vejo nessa resposta é soberanamente justo e bom. Ser soberanamente justo e bom, tudo que existe no mundo é justo. Tudo que está na natureza é justo. Então, eu não posso alegar, eu não posso alegar, por exemplo, que eu estou sendo injustiçado por alguma coisa. Que Deus está me punindo por causa de alguma coisa. Eu tenho que pensar em mim ao invés de pensar em Deus. Bom, espera aí. Se eu sei que Deus é justo, tudo que acontece é justo e é justo. Não tem nada errado. E tudo que acontece comigo tem uma causa. Tem uma causa. Então, essa resposta é bem completa, interessantíssima essa resposta dentro da doutrina espírita, que dá para analisar cada atributo que a gente coloca para Deus. Quer dizer, mas continua sem falar quem é Deus. Não tem jeito de a gente saber quem é. E acaba com todos os desculpismos que a gente possa ter. Não tem mais desculpa para o mal, o diabo, aquilo que me conduz assim, o assado. Por que eu passo por isso? Então, a gente acaba se revoltando muitas vezes com a situação hoje do país, principalmente, e situações do ser humano. E a gente acaba se olhar para os atributos de Deus a gente vai ver que Ele está em tudo, Ele sabe de tudo e não tem nada que não esteja, como diz Jesus, não cai um fio de cabelo sem que Ele saiba. Então, para a gente ver que Jesus, que foi justamente o preposto de Deus aqui na Terra com a gente, Ele vem mostrar o caminho, vem mostrar o caminho da bondade, do amor, da igualdade, da honestidade, de uma série de coisas. Quem é que faz as confusões no mundo todo? É o ser humano. É a ilusão, né? A gente ainda vive da ilusão. Sim. Quer dizer, mas o pessoal acha que Deus é culpado de ter miséria lá na África, de ter miséria no Norte. Não, culpado somos nós. Porque a gente vê que Deus dá de tudo para todos. E quem faz essa diferença é o ser humano. A gente costuma olhar para um momento pequeno, né? Então, na verdade, se a gente pudesse olhar para uma coisa mais ampla, a gente veria que o bem está presente em tudo, em qualquer situação. E nós também falamos muito, nós não, Jesus falava muito do mundo dos Espíritos. Meu reino não é desse mundo. E nós, Espírita, qual que é o mais real? O mundo Espírita ou dos Espíritos é o mais real do que o mundo material? Porcado, responde. O mundo dos Espíritos é o mundo primeiro, né? O mundo material é uma consequência. Então, nós temos que entender que nós somos Espíritos. Nós não somos esse corpo. O corpo é apenas o investimento que nós temos momentaneamente para passar algum tempo aqui fazendo experiências evolutivas. Mas nós somos Espíritos. E como Espíritos, nós somos do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual é o mundo primitivo, né? Mas quem falou isso não é a doutrina espírita. Quem falou isso para a gente? Que, olha, meu reino não é desse mundo. Pois é. A gente já vem com esses conhecimentos desde Jesus. Só que, só agora, depois do Espiritismo, que nós estamos tomando consciência dessas coisas. Que antes, a gente ainda não tinha muita noção, né? Lia e achava bonito, mas não refletia sobre o assunto. Mas antes ou até hoje? Porque eu costumo dizer que até hoje nós temos dificuldade para entender que somos o Espírito usando um corpo físico. Olha, sim, existe muita dificuldade ainda para algumas pessoas, mas para quem é estudioso do Espiritismo, acho que já não tem mais essa dúvida, não. O Espírito, mas estou dizendo para a grande maioria das pessoas ainda tem aquela dificuldade. Ah, sim. E tem muitas pessoas que não querem que falem em Espírito, né? Não. Falou em Espírito e já... Ah, não, não, eu não gosto disso. É por isso que quando desencarna fica vagando para cima e para baixo. Porque pensa que é corpo ainda, né? Vem dar trabalho no seu Espírito. Exatamente. Pensa que é corpo ainda. Então tem gente que pensa que é um bolo de carne andando para cima e para baixo. E quando morrer vai continuar pensando que é. Não vai ficar vagando para cima e para baixo. Porque a gente às vezes pensa que são poucos, não. É muita gente vagando por aí. E a partir do momento que você tem esse conhecimento você tem muito mais tranquilidade para... tranquilidade para... para... você se ajudar de alguma maneira, né? Na semana... Nessa semana nós estivemos lá em Pinda fazendo a... o encerramento lá da turma do Falcato levando o Búbio Castelã e até esse assunto na hora que eu estava falando eu acho que eu falei sobre isso. Eu tenho um desejo assim quando eu morrer ter certeza que eu morri e saber que eu morri mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente que depois que você desencarnar você saber oba, estou desencarnado. Porque aí você sabe o que você vai fazer. Porque se você não souber que você desencarnou é uma dificuldade para nada. Agora a partir do momento que você sabe você vai pedir ajuda para alguém. Vai correr atrás para ser ajudado. Se você não tiver condições de se ajudar sozinho mas você sabe que você não está mais em um corpo. Você tem condições muito mais você tem muito mais tranquilidade para se deixar ajudar. Ô Jorge sabe qual é o maior alívio dos mortos? É descobrir que a morte não existe. Então principalmente nós que estudamos o Espiritismo que já estamos com esses conhecimentos quando a gente desencarna como diz a ficha cai logo. Agora aqueles que não tem conhecimento a ficha vai demorar muito mais para cair. Mas o que que significa essa a ficha caiu colocado? O que que significa a ficha caiu? É entender que é tomar consciência que já desencarnou. Eu acho muito importante hoje principalmente dentro da doutrina espírita a gente que estuda algo que a gente precisa fazer trazer tirar do intelectual apenas. Porque a gente lê a gente tem muita muita obra para se ler para se aprender mas ainda estamos mantendo no intelecto e quando a gente mantém no intelecto a gente ainda não sente realmente que é um espírito como você acabou de falar às vezes a gente tem dificuldade a gente pensa que é o corpo então essa dificuldade que até dentro da doutrina espírita a gente vai encontrar muito da vivência real do espírito essa é a parte difícil para nós enquanto encarnados se é difícil agora enquanto encarnados descobrir que morreu pode passar 40, 50, 100 anos e eu estou achando que eu estou aqui na terra ainda porque a ilusão é tão grande e a gente vive através do intelecto e o intelecto muitas vezes nos atrapalha daí é preciso sentir é preciso perceber que realmente eu sou espírito através da experiência através da vivência Leão Denis diz que se a gente olhar para nós mesmos como seres que somos imortais mas temos tudo gravado em nós nós temos condições de trazer a informação de dentro a informação não está fora os livros trazem a informação cada livro traz a informação daquele autor a experiência dele mas qual é a minha experiência o que eu tenho buscado eu acho que dentro do espiritismo é uma oportunidade através da reflexão principalmente dentro da escola quando a gente vai falar de reforma interior reforma íntima é realmente escutar os nossos sentimentos o Herculano Pires não gostava muito dessa palavra reforma íntima mas depois lendo depois que a gente começa a adentrar ou entrar dentro da doutrina espírita a gente começa a perceber que nós precisamos nos reformar sim nós nascemos perfeitos mas não tanto nós nascemos segundo alguns nós nascemos perfeitos fisicamente ou temos dificuldade fisicamente mas nascemos perfeitos nós nascemos com espírito porque ser um espírito no corpo não funciona então a gente vê que na realidade Herculano Pires ah esse negócio de reforma íntima ele não aceitava Herculano Pires que era uma pessoa que inclusive as tradições do livro tinha muito conhecimento mas a gente vê que na realidade nós nascemos para mudanças para se transformar e essa encarnação que nós temos aqui é uma oportunidade para isso certo? Rui eu tenho comentado sempre o seguinte nós precisamos de reforma sim porque veja quando a sua casa fica velha o que você faz? vai reformar você tem um carro vai ficando velho você vai reformar e você só reforma aquilo que está precisando de reforma você não compra um carro novo vai reformar o carro você não faz uma casa nova vai reformar a casa você reforma quando ela já está velha e assim somos nós somos espíritos que já vivemos muito portanto já somos mais ou menos velhos então precisamos de reforma agora é lógico nós espíritos procuramos fazer essa reforma porque nós já entendemos o processo agora a maioria ainda não entendeu o processo ainda está evoluindo ainda um dia vai também sentir a necessidade de fazer reforma nós já sentimos o motor andando trocar o motor com a máquina andando não pode parar e é o que o Marcel falou a gente tem que trabalhar e vivenciar o espiritismo através da caridade através de colocando o amor na prática e até para isso precisa experiência são poucos aqueles que nascem bondosos que nascem praticando a caridade tem muitos que precisam aprender a fazer a caridade mas nós temos já pessoas participando temos participações aqui aqui no facebook live o pessoal está entrando mandando bom dia a Debra Moura entrou mandando bom dia professor Arnaldo bom dia a todos os ouvintes do programa Carlos Augusto mandando bom dia Estela Alves a Liliane Santiago José Carlos Mendes a Nádia Narcisa Bart mandando bom dia a todos os amigos unidos pela ideologia espírita a Leila também mandando bom dia Rosângela Costa o Petite entrou aqui o Petite entrou aqui está assistindo a gente o Fernando Petite a Elvira Lopes mandando bom dia a todos os amigos do Vivência que alegria a presença do Luiz Carlos Forcapo no programa o Rogério Belardi um abraço para todos o Renoaldo Ferreira também está assistindo a gente Maria Helena mandou um bom dia aqui também a Adriana Silva ela mandou um recado aqui falou eu gostaria de convidar a todos amanhã no Centro Espírita Moricaridade Seac em Santana estamos recebendo o Grupo Castelã a 19 horas continuando a comemoração do aniversário do Centro Espírita Moricaridade 84 anos olha que legal estará fazendo no dia 19 do 12 e também o aniversário 84 anos e o Rui foi fundador esse é eu estive na prédia fundamental do Centro Espírita o aniversário do nosso Mestre Jesus então ela deixa esse convite a todos aqui é só comentar aqui também o Marcos o Caio Gama mandou fez uma pergunta que a gente vai para os comentários a gente pode depois comentar sobre ela na pergunta 182 se podemos conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos e espíritos nos falaram que não estávamos pronto para esta informação o entrevistado acham os entrevistados acham que um dia teremos contatos com mais irmãos do universo existem seres em outros planetas eu acho que é legal até a gente comentar depois do programa sobre a palestra da Chiliana que aconteceu agora no meio do na quarta-feira lá na Casa do Consolador que é um espírito de uma extraterrestre e também domingo nós tivemos aqui o Ricardo Gedo que falou sobre a palestra foi muito boa a gente vai postar provavelmente hoje a gente já coloca a gravação da palestra da Chiliana que é lá da doutora Mônica de Mendeiros da Médio foi muito boa a palestra foi muito esclarecedora as perguntas foram com uma qualidade excelente então é difícil de perguntas boas também então vale a pena assistir a gravação dessa palestra e na quinta-feira teve o relançamento do livro que foi escrito pela Marlene Nobre e o Geraldo Lemos o Geraldinho Lemos que foi aquele não será em 2012 então eles relançaram o livro editaram com um novo nome mais capítulos fizeram uma edição no livro mesmo um livro maior do que antes e agora chama 2019 o ápice da transação transação planetária e isso fala e fala sobre isso que ele comentou aqui também depois a gente comenta depois os comerciais então deixar vocês aí na expectativa vamos lá então para os nossos comerciais vamos vamos nós vamos entrar para os nossos comerciais agora com a música do nosso irmão Viralcio e o título da música Espiritismo esse é o programa Vência Espírita e hoje nós estamos aqui com os nossos convidados o Marcelo Aparecido Monteiro e o Luiz Carlos Forcato de Pindamonhagaba falando sobre o tema conversando sobre Espiritismo o ouvinte fez a pergunta né Rodrigo a pergunta 182 do livro dos espíritos e se se podemos conhecer o estado físico e moral de diferentes mundos os espíritos nos falam que não estávamos prontos para essa informação os entrevistados acham que um dia teremos contato com mais irmãos do universo existem seres em outros planetas o Marcelo responde a gente sabe através de Chico Xavier que a gente estava conversando agora no intervalo a transição planetária e tudo mais 2019 é um marco a gente sabe que o Espiritismo nunca coloca data a gente não tem como colocar datas porque as coisas que acontecem acontecem durante alguns anos a transição ela é lenta porque depende de nós nós somos um pouco lentos ainda então dá para se dizer uma data mas a data limite segundo Chico Xavier 2019 uma das coisas que a gente vai obter é esse contato como você já tinha colocado agora há pouco realmente a gente vai passando por essa fase receber aí de inteligências que a gente sabe que estão aí estão no nosso planeta a gente não sabe mais se é intraterreno se é extraterreno tudo se mistura hoje com essas questões questões você citou bem a doutora Mônica Medeiros tem trazido muitas informações são valiosíssimas da interpretação dela do estudo dela então a gente já vê que atualmente nós já estamos sendo contatados nós já estamos à disposição basta que a gente aceite que a gente se aprofunde que a gente busque realmente aquilo que é que tenha um bom senso dentro da ufologia a gente sabe que tem muitos aventureiros a gente tem que também compreender isso mas aliados à doutrina espírita e ao que o livro dos espíritos nos traz a questão dos mundos da pluralidade dos mundos habitados a gente tem que se embasar por aí daquilo que realmente faz sentido daquilo que não foge não entra no mundo da fantasia mas nós o que nós sabemos hoje segundo a irmã você até é um grão de areia né mas eu vou mostrar e forcar hoje está acontecendo uma série de coisas que há 40 anos atrás era ficção de você pegar um celular você que se comunicar tem um computador no bolso tem um computador no bolso do tamanho de uma sala só que a gente não se apercebe de que está sendo dado todas essas coisas para a gente para que a gente se prepare porque a hora que houver uma comunicação do mundo diferente do nosso não vai ser surpresa né tem que ir se preparando né é realmente nós vamos nos preparando agora o Rui com relação a essas aparelhagens todas que nós temos aí computador smartphone essas coisas todas olha no mundo espiritual que como nós falamos agora há pouco já é o mundo primitivo essas coisas que nos deslumbram hoje aqui no mundo espiritual já está praticamente sucateado já tem coisas muito mais modernas muito mais lançadas então nós aqui somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual então é lógico as coisas vão avançando à medida que nós vamos evoluindo nós vamos trazendo as coisas do mundo espiritual para o mundo material e vamos colocando em prática né e se for analisar pode falar Rui não, não, não eu só estou dizendo que quando nós trabalhamos era voluntário na clínica Francisco Cajulia a gente trabalhava num trabalho de cura lá dos doentes então nós tínhamos uma média que falava Rui o que está acontecendo tem tanto aparelho sendo colocado nesses doentes aqui e é coisa de 30 segundos mas uns aparelhos tudo diferentes que o André Luiz falava muito desses aparelhos então era utilizado lá na para cuidar dos nossos doentes mentais nosso doente lá da Francisco Cajulia mas em coisa de fração de segundo era tratado as pessoas curada com aqueles aparelhos que a gente nem tem ideia do que é aqueles aparelhos então não são não é novidade é o que está acontecendo hoje né eu queria complementar até a resposta antes a gente por dia do tempo que a gente estava falando sobre os contatos e já volto sobre o tema da tecnologia a gente tem um exemplo aqui o Helder o Helder já era um contato que era extraterrestre ou seja já estava aqui entre nós mas a diferença sim o que o Marcel falou tem razão a gente já está sendo contatado até por exemplo a Chiliana é um espírito de um extraterrestre a gente tem contato a gente tem relatos de outros planetas é o que a Chiliana disse que dois terços dos centros espíritas do Brasil e espiritualistas não só espíritas estão recebendo sim visitas de espíritos de extraterrestres tanto que eles não conseguem nem se comunicar eles ficam na mesma forma eles precisam de ajuda tem até relatos nos livros do Jorge também sobre isso mas o que o Chico quis dizer lá com a data limite não é cravando uma data ele não quis dizer que a partir de 2019 numa data X a gente vai ter foi como o Marcel disse mesmo é uma transição a partir daquela a partir de 2019 se nós não nos explodirmos em guerras nucleares aí a gente vai começar um planeta de regeneração entrar na transição saindo e entrando ou seja ele não começou ainda a regeneração é isso que ele quis dizer então mas se for ao contrário por isso que a gente tem que orar pelos países pelos governantes dos Estados Unidos da Foré para que não se venha acontecer uma guerra porque senão vai ser ao contrário vai atrasar em mil anos a o caso a entrada para essa regeneração e ele diz no livro do livro do Geraldinho com a Marlene Nobre a Marlene Nobre o Geraldinho a Marlene Nobre é espírito ou quando encarnado quando encarnado ela escreveu quando encarnado esse livro junto com o Geraldinho e eles eram amigos pessoais do Chico então eles convidiam a Marlene teve que ir com a gente no programa aqui nessa rádio mesmo foi na outra ela fez medicina junto com o Valdeiro na época quando ele era amigo do Chico mas então e eles dizem é muito interessante que o que acontece se por acaso a hipótese pior aconteça o Brasil vai ter um papel muito importante no mundo para recepcionar os refugiados do hemisfério norte inteiro que vai ser vamos dizer assim desaparecer mais ou menos com essa guerra nuclear imagina o poder dessas bombas então aí nós vamos ser provados para ser um não só o coração do mundo que é o que nós já somos mas a pátria do evangelho que aí a gente teria que receber se receber segundo o Geraldinho na palestra que ele deu que hoje a gente vai publicar também o áudio mais de 900 milhões de refugiados o Brasil tem 300 milhões ou seja 3 vezes mais a população do Brasil a gente vai ter que receber no Brasil então assim por isso que a gente tem que mandar boas energias para que não aconteça falta pouco mas eu acho que é importante lembrar também que a transição planetária segundo a gente conhece ela ocorrerá independente independente da nossa vontade a gente vai pegar algumas passagens bíblicas da separação do joio do trigo quando Jesus conta a parábola da pesca tudo isso está ligado a esse o que o pessoal chamava de fim do mundo na verdade não é o fim do mundo a gente sabe através da doutrina espírita que é o fim de um ciclo então esse ciclo ele está sendo finalizado para iniciar um novo ciclo e esse novo ciclo que a Terra aguarda e está sendo produzido tem relação com os efeitos morais do planeta então aquilo que a gente sabe de tecnologia e tudo mais a gente recebe sim informações adivindas de fora e a gente aproveita isso mas o aproveitamento moral da criatura a gente diz que é a última oportunidade para muitos que estão reencarnando na Terra então se a gente não der conta nesse momento nós vamos aí fazer experiências em mundos primitivos de acordo com a nossa evolução de acordo com a nossa vibração então é importante que a gente também aprenda essa questão com o coração porque como eu disse há pouco intelectualmente é muito fácil entender você lê você compreende mas vivenciar fazer essa transformação moral necessária para que o nosso estado vibratório possa ser condizente com a Terra no futuro esse é o principal porque se a minha vibração não for compatível com a Terra com esta Terra do futuro a gente fala futuro e é futuro próximo a gente não estará aqui então é importante que a gente tenha noção disso para que a gente realmente faça o trabalho a caridade a gente sabe que Allan Kardec colocou muito bem fora da caridade não há salvação a caridade é o amor em movimento mas o amor ele não pode estar apenas externo a caridade não pode ser externa a gente tem eu trouxe até um livro Escutando Sentimentos é onde a gente vai observar no sanatório Esperança hospital Esperança muitos espíritas inclusive equivocados porque fez aquele trabalho externo mas esqueceu do trabalho interno então a transição planetária essa questão de conhecer outros mundos como o ouvinte nos perguntou da condição de nós conhecermos outros mundos e do seu aspecto moral do seu aspecto terreno terreno isso com certeza ocorrerá de acordo com a nossa evolução queira ou não queira vamos chegar lá vamos chegar lá mas eu acho que é muito importante que a gente possa observar olhar para nós como seres imortais que somos a gente sabe que é imortal mas às vezes não se comporta como ser imortal então é importante que a gente tenha isso sempre na lembrança Jesus já dizia vigiai e orai e a vigilância realmente para nós hoje principalmente hoje nesse tempo de transição é o que vai valer se a gente vai habitar a terra ou dar uma força para outros mundos deixa eu dar uma complementada na resposta do nosso ouvinte ele viu a questão 182 e nós vimos assim algo que diz assim no futuro quando nós tivermos evolução espiritual melhor com certeza nós teremos condições de ver esses outros mundos só que eu queria deixar bem claro que a doutrina espírita não fica em cima do muro quando fala de outros mundos então ela é clara e objetiva se a gente pegar a questão 55 por exemplo só para deixar bem claro porque a gente fica às vezes a gente não estuda a codificação e fica divagando em certas coisas às vezes a gente fica assim ah pode ser eu acho que é eu deixo de ser não vamos ver o que a doutrina espírita fala está lá questão 55 como nós vimos a semana passada quem estava aqui era um espírito e ufologista e deixou claro todas essas coisas então na questão 55 está lá todos os globos que circulam o espaço são habitados olha que pergunta legal todos os globos que circulam o espaço são habitados todos os planetas são habitados resposta sim resposta sim e o homem terreno está bem longe de ser como acredita o primeiro inteligência bondade e perfeição entretanto homens que se julgam espíritos fortes imagino que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles ainda tem o comentário de Kardec ainda Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria porém dúvida a sabedoria de Deus que nada fez de inútil e deve ser destinado e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que de alegar os nossos olhos alegrar os nossos olhos nada aliás nem a posição no volume ou na constituição física da terra pode razoavelmente levar-nos a suposição de que ela tem o privilégio de ser habitada não é só ela tem o privilégio de ser habitada sem exclusão de tantos milhares de mundos milhares de mundos semelhantes e a gente sabe que só de estrelas que tem no universo é mais do que as areias do mar que a gente conhece na terra não é só de estrelas não é só de sóis imagine a quantidade de planetas que tem e todos são habitados até aquele na doutrina espírita não lembra a pergunta agora até planetas que não tem sol existe até lugar que não tem sol que é a única essa fonte de vida que todos nós imaginamos que não dá para viver sem sol e falando eles têm outro tipo de energia que fazerem eles viverem então não precisamos ficar em cima do muro quando fala para a gente se acredita em outros planetas acredita em seres extraterrestres acredito e acredito e o principal ser de outro planeta chama-se Jesus Cristo ele não é da terra ele não é da terra antes da terra existia ele já existia então ele não é terráqueo Jesus ajudou a construir ajudou a arrumar a terra bonitinha então ele não é terrestre ele é ele se tornou terráqueo quando ele veio aqui então ele é também um terráqueo né mas ele é extraterrestre mas a Mônica Medeiros aconteceu aqui conosco ela fez a seguinte pergunta vocês não são extraterrestres quer dizer o espírito não é extraterrestre porque a gente sabe que o corpo é daqui mas é o espírito da onde vem né e também tem no evangelho diz que nós temos que habitar todos nós temos que passar por tudo provavelmente a gente não vai passar por algum planeta que seja igual a esse então não compensa pegar a gente e falar você vai sair daqui da terra você vai para um lugar igualzinho a terra não sei que fosse fisicamente né tipo assim a gente conseguir descobrir outro lugar igual e fosse explorar lá mas no caso de você ter necessidade de ir para um planeta igual não tem mais agora com certeza para os que são os planetas que são diferentes provavelmente nós vamos passar para lá e já viemos de muitos talvez também mas o Rodrigo qual a pergunta para o nosso ouvinte para eles interagirem com a gente o espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente então liga já estão ligando liga para nós ou no whatsapp do grupo ou aqui no facebook live e deixe o seu comentário o espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente deixa a sua opinião mas agora vamos voltar aqui para o nosso assunto o Rui a gente precisa ir para o comercial a gente precisa fazer o intervalo já? nossa vida como está passando o tempo passando rápido o pessoal reclama aqui duas horas de programa já estamos uma hora mais velhos do que na hora que começamos o programa mas só deixar no ar aqui a pergunta alma ou espírito qual é o correto ou mais correto depois do comercial vocês respondem para a gente só comentar aqui que a Fátima comentou sobre a reforma íntima ela falou não é fácil mas é maravilhoso fazer a reforma íntima só tenho a agradecer a Deus e a agradecer a Deus e aos meus mestres do CELI Centro Espírita Laços Eternos em Taboão da Serra obrigado pela participação aqui também a Adriana Silva mandou um endereço lá do Centro Espírita Amor e Caridade então é Avenida Rui Barbosa número 1046 Santana São José dos Campos então é 85 anos que está fazendo então quem quiser lá amanhã ou é hoje amanhã às 19h lá aqui em São José dos Campos na rua Rui Barbosa número 1046 e só para também para falar aqui o Vicente Teixeira mandou um bom dia como sempre sendo abordado excelentes temas parabéns ao programa e a Cida assisto respondendo a pergunta se o Espiritismo atualmente tem ajudado mais pessoas do que antigamente acho que está ajudando muito mais porque está sendo mais divulgado e está caindo o tabu de assumir que somos espíritos né então essas pessoas tinham vergonha então obrigado pela participação Rodrigo só antes de entrar no comercial queria agradecer a Elvira que citou meu nome aí viu Elvira saudades viu é só para a gente também como Adriano já falou da nossa apresentação do grupo Castelã amanhã lá no Amor e Caridade vamos atualizar a nossa agenda aqui porque senão a gente acaba esquecendo hoje hoje dia 18 o grupo Castelã estará dia 17 né hoje no pequeno tempo às 18 horas então a apresentação do Castelã na confraternização lá no pequeno tempo amanhã o pequeno tempo fica na rua das Antílias número 30 na Vila Rubi ali atrás do SESC dia 18 amanhã no Amor e Caridade às 19 horas Avenida Rui Barbosa número 1046 na terça-feira no espaço Doutor Camilo Salgado às 19 horas também na rua São Jorge em Santana dia 21 na Fraternidade Irmão Rafael às 19h30 aqui na rua Caio Madureira na Vila Teleto Língua e no dia 24 nós teremos o nosso Evangelho de Natal nosso aqui da Doutrina Espírita aqui de São José dos Campos no domingo dia 24 lá quem vai ser quem vai fazer a preeleção vai ser o Pedro Mello o nosso irmãozinho Pedro Mello da Vanguarda que é um garotão fantástico ele trabalha comigo no Anjo de Ismael é da Líder da Amor Cidade lá no Paulo de Tarso e muito ativo na doutrina ele esteve passeando lá na Inglaterra né só mandava postagem de castelo de coisas maravilhosas lá viu então nós temos que explorar esse lado dele que foi essa viagem que ele fez lá na Inglaterra então nós convidamos ele ele topou porque ele está de folga no dia 24 botaram ele para trabalhar no fim de ano né ele saiu da saiu da a Vanguarda deu moleza para ele vocês botaram para trabalhar já que você não vai fazer não vai trabalhar então você vai fazer a preeleção para a gente então nós teremos a preeleção a partir das 19 horas na AMI rua doutor Oscar e já faz alguns anos que a gente se reúne os espíritas para comemorar a aniversidade de Jesus então Pedro Melo vai fazer a preeleção nós teremos também o grupo castelão fazendo a harmonização nós teremos lá uns intercâmbios mediúnicos com mensagens psicográficas o Ari Rangel falou que vem então com certeza ele deve receber alguma mensagem lá a Lindalva já disse também que vai lá fazer a Fernanda também da casa da Marcela a Lindalva e a Fernanda da casa daia Fernanda da casa da Marcela estarão lá à disposição da espiritualidade também e mais alguém também que possa fazer algum tipo de psicofonia a gente é sempre agradável o nosso evangelho de Natal o que a gente queria Rui era que as outras casas se propusessem fazer o evangelho de Natal também né podia aparecer alguém lá e falar o ano que vem quem vai fazer somos nós não seria legal e que também participasse porque não é só para a AMI o evangelho de Natal não é da AMI é na AMI não é da AMI é na AMI é do movimento espírita por isso que esse ano quase que eu não faço porque o pessoal já estava achando que era o evangelho do Jorge então não vou fazer não vou fazer não vou fazer não vou fazer estava todo mundo pegando mal comigo mas eu não ia mesmo eu não ia mesmo fazer mas aí o pessoal da AMI se reuniu falou não nós vamos fazer assim eu falei agora não é meu o evangelho então agora eu vou ajudar o que vai falar que o evangelho é segundo o Jorge é exatamente então pô sabe e a nossa proposta era que o movimento fizesse cada ano em um lugar se quiser fazer a AMI faz mas que alguém tomasse a iniciativa então se alguém alguma casa quiser fazer o evangelho só chegar lá pra gente no dia 24 agora e a gente organiza nós já precisamos teve gente até que prometeu pra gente que ia pegar pra fazer mas nem deu as caras você lembra nem vou falar quem quer pra não pegar mal é perder tempo é exatamente nós vamos fazer nós vamos assumir nós vamos assumir depois não apareceu de jeito nenhum eu o próprio as anjos não falaram glória a Deus nas alturas gripar na terra os homens de boa vontade então nós temos que trabalhar com os homens de boa vontade os outros se quiserem tudo bem se não quiser o problema não é nosso e tem mais uma palestra musical pra gente encerrar o ano mas aí não é com o grupo Casteloz é só eu e o Luiz no dia 27 na Casa da Preste lá em Jacarei estou falando aqui senão a Ludmilla e o El depois pegam mal comigo se eu não falar então vamos são nove horas e sete minutos esse é o nosso momento gigavale e hoje nós vamos colocar aqui a nossa mensagem a mensagem que está no momento espírita número 10 o significado do Natal o significado do Natal e se vocês quiserem adquirir os CDs do momento espírita vocês podem comparecer a livraria Casa do Caminho que fica na avenida Rui Barbosa não, não é? não mudou aqui deixa eu pegar o endereço de leite senão eu falo errado livraria Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas número 115 lá no fundo mesmo da Casa do Caminho aqui no Jardim Bela Vista então vocês podem comparecer lá que o nosso irmão Mário Vinhas tem todos todos os CDs lá do Momento Espírita se não tiver encomenda e muito mais promoções que estão acontecendo esse mês de dezembro livros em promoção CDs em promoção e todos os artigos lá que ele tem em promoção agora no mês de dezembro compareçam lá que ainda dá tempo de comprar um presentinho para o amigo secreto e para os amigos aí também um presentinho de Natal vamos lá significado do Natal depois vocês dois comentam o significado do Natal Ei você aonde vai com tanta pressa eu sei que você tem pouco tempo mas será que poderia me dar uns minutos da sua atenção perceba que há muita gente nas ruas correndo como você para onde vão todos os shoppings estão lotados crianças são arrastadas por pais apressados em meio ao torbelinho há uma correria generalizada alimentos e bebidas são armazenados e os presentes então são tantos a providenciar entendo que você tenha pouco tempo mas qual é o motivo dessa correria percebo também luzes implicando vitrinhos roupas casas árvores mas confesso que vejo pouco brilho nos ouvemos poucos sorrisos afáveis pouca paciência para uma conversa fraternal é bonito ver luzes cores fartura mas seria tão belo ver sorrisos francos apertos de mãos demorados abraços de fernura mais gratidão mais carinho mais compaixão talvez você nunca tenha notado que há pessoas que oferecem presentes por menos que há abraços frios e calculistas que familiares se odeiam sem nenhuma disposição para a reconciliação mas já que você me emprestou uns minutos do seu precioso tempo gostaria de me perguntar novamente para que tanta correria em meio a agitação sentado no meio fio um mendigo ebre grita bem alto viva Jesus feliz natal e os sóbrios comentam é louco e a cidade se prepara será natal mas para você mas para você que ainda tem tempo de meditar sobre o verdadeiro significado do natal ouso dizer o natal não é apenas uma data vestida é um modo de viver o natal é a expressão da caridade e quem vive sem caridade desconhece o encanto do mar que incessantemente acaricia a praia num vale bem constante natal é fraternidade e a vida sem fraternidade é como um rio sem leito uma noite sem guarda uma criança sem sorriso uma estrela sem luz mas o natal também é união e a vida sem união é como um barco rachado um pássaro de asas quebradas um navegante perdido no oceano sem fim e finalmente o natal é pura expressão do amor e a vida sem amor é desabilitada para a paz porque em sua intimidade não sopra a presa suave do amanhecer nem se percebe o cenário multicolorido do que se possui viver sem paz é como navegar sem bússola em noite escura é desconhecer os caminhos que enaltecem a alma e tão sentido a vida enfim a vida sem amor bem a vida sem amor tem mera ilusão que este natal seja para você mais que festas e troca de presentes que possa ser um marco definitivo no seu modo de viver conforme o modelo trazido pelo notável mestre cuja passagem na terra deu origem ao natal só 9 horas e 12 minutos e esse é um momento gigaválico marcelo o que você poderia comentar sobre essa mensagem a gente deixa para essa época como se essa fosse a época apenas para vivenciar esse natal e perde o significado realmente do natal porque o ano todo é uma correria a gente não não corre só no natal essa época do consumismo exacerbado e tudo tem pressa pressa para tudo a gente acaba vivenciando isso durante o ano todo e quando chegamos no natal como a gente tem essa ideia de ter que presentear de ter que comprar de ter que finalizar aumenta muito essa pressa então a gente acaba esquecendo do real motivo do natal é importante que a gente possa compreender o que é o natal o que o natal vem trazer para nós que lembrança ele vem nos trazer e é como na mensagem coloca na mensagem coloca a mensagem diz para lembrar o tempo que Jesus esteve na terra e a passagem de Jesus na terra é um marco na nossa vida ele nos deixou ensinamentos que não é para ser vivenciados apenas no natal mas o natal nos serve muitas vezes como alerta olha esse é o momento e justamente ele está no final de um ano para dar aquela ideia aquela mente coletiva que muda um pouco no final do ano projetos novos e ideias novas vão surgindo mas que muitas vezes morrem na praia morrem no início do ano porque a gente não vivencia o natal é importante que a gente possa vivenciar o natal todos os dias da nossa vida é importante lembrar que Jesus é o presente que Deus nos deu nesse natal vamos encerrar o nosso nomeamento gigavale no oferecimento de gigavale atacado o depósito de seu depósito vocês ouviram contos histórias e nem sabe gigavale atacado no gigavale atacado você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica ferragens hidráulica pintura telhas ferro e torre e madeira gigavale atacado o depósito de seu depósito pronta entrega sem cobrança de frente gigavale atacado avenida Pedro Frigi número 451 Vista Verde São José dos Campos São Paulo querem vendas 12 21 34 45 35 12 24 45 35 gigavale atacado São 9 horas e 15 minutos esse é o momento esse é o é o programa de vivência espírita e nós estamos hoje com nossos queridos amigos o Marcelo Monteiro e o Luiz Carlos Forcato da cidade de Pindamonhangaba voluntários dirigentes trabalhadores do Centro Espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes Jorge nós temos aqui uma série de participação dos nossos ouvintes então nós temos aqui o Zenildo Rodrigues ele está trabalhando aí na Esplanada manda um abraço a todos e diz que o programa está muito bom e terça-feira vai ouvir o grupo castelã lá em Santana um abração para o Zenildo ele é de Santana ele é lá do nosso lar do nosso lar do nosso lar serve para mudar para mudar as nossas vidas nós temos aqui o Arlindo Teodoro lá da Vila Cândida deseja para o Sr. Rui para o Jorge e Rodrigo e família boas festas está ouvindo o programa e nós temos aqui o Arnaldo Pardal que depois que vocês responderem sobre o que é alma o que é espírito ele está fazendo a pergunta aqui da 132 existe no homem outra coisa que além da alma e o corpo esse é o Pardal nosso querido amigo Pardal o bom português antes da gente responder só comentar aqui que o Ayrangel mandou mensagem para o Tempinho também no WhatsApp ele mandou bom dia irmãos vivencianos um forte abraço a todos e ao nosso sempre querido Forca um excelente domingo a todos também tem o Adolfo Mazala Mazala respondendo a pergunta o Espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente ele fala que o Espiritismo na medida que avançar na humanidade tende a auxiliar mais e mais um grande abraço ao querido irmão Forcato e à equipe dos vivencianos Adolfo Mazala a Cida Ferreira também respondeu ela manda bom dia a todos vejo hoje uma maior aceitação do Espiritismo por isso tem ajudado mais abraço a todos um feliz Natal Barbosa e Cida manda aqui também Wilson e a Lígia manda bom dia Jorge e equipe bom dia ao Marcelo Luiz e a todos os vivencianos somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado quanto a pergunta penso que as pessoas são ajudadas pelo Espiritismo sempre a diferença é que hoje temos mais meios de informação e a velocidade com que recebemos novas descobertas informação do mundo dos Espíritos é muito grande ou seja temos mais oportunidade de acesso a novos aprendizados bom domingo a todos abraços aí ela vai colocar no sorteio também tá certo Wilson e Lígia obrigado pela participação de todos vocês bem só para dizer que a semana que vem nós estamos querendo fazer um programa nós estamos querendo nós estamos querendo pode ser que as pessoas não tocam e não tem jeito que os ouvintes sejam os convidados do programa então o nosso objetivo é fazer um programa onde os ouvintes liguem para nós e façam um programa junto com a gente então nós não teremos um convidado específico aqui então o ouvinte vai entrar no ar agora o tema do programa será quando é que Jesus nasceu na sua vida ou então quando Jesus nasceu para você quando Jesus nasceu para você então pode ir pensando nas suas respostas nas suas explicações no seu vai pensando logo porque está cheio de gente que fala de Jesus fala de Jesus mas Jesus nunca nasceu nela então é isso que a gente tem que pensar para conversar isso aqui abrindo os microfones para os nossos ouvintes para eles darem as suas opiniões fazerem as suas colocações e não é um tipo assim não é como a gente faz a pergunta do dia é essa quando Jesus nasceu para você não é isso é o tema do dia será esse então a gente abre para a pessoa falar contar alguma coisa para falar dela para falar dela ligar outra coisa e falar tá bom? criar coragem e falar criar coragem e falar então o programa vai ser nós tivemos essa ideia o Rui teve essa ideia passou para mim e eu achei muito legal ele queria falar sobre sobre o Rui queria falar sobre isso né vamos fazer aquele programa eu estava falando tudo bem vamos botar o ouvinte para ele fazer o programa para a gente não e eu comecei a fazer um levantamento na minha vida viu Jorge nossa quantas vezes Jesus nasceu para mim mas o mais importante foi quando eu tinha uns sete ou oito anos foi quando Jesus realmente nasceu mas vamos lá e daí como é que fica a pergunta que nós fizemos para depois nós respondermos ao nosso amigo Pardal alma ou espírito alma ou espírito qual é o o o correto o Rui a resposta é sim é o Forcato que está falando porque eu vou falar porque senão o pessoal que está nos ouvindo não sabe quem é o Forcato quem é o Marcelo tudo bem então agora o Forcato que está falando o Rui a resposta como eu disse é simples alma é o nome que nós damos para o espírito quando está encarnado então eu espírito quando eu estiver no intervalo entre uma vida e outra eu sou realmente espírito quando eu retomo o corpo físico aí eu sou uma alma encarnada tá então respondendo agora ao Arnaldo Pardal que ele está fazendo a pergunta do 135 do livro dos espíritos existe no homem outra coisa além da alma e o corpo o senhor Arnaldo de Jesus Rama Pardal bom dia nosso grande companheiro de viagem né pois é então Arnaldo respondendo não para você mas para alguns ouvintes né nós somos espíritos e temos e temos no momento um corpo físico então nós somos essas duas coisas no momento agora para unir o espírito ao corpo físico é necessário que hajam corpos intermediários para fazer essa união porque o espírito é uma coisa tão sutil tão fina vamos dizer assim que não tem como unir ao corpo físico que é uma coisa material e muito grosseira então para fazer essa união existe o que nós chamamos de perispírito que são corpos intermediários que ele chega a ser tão sutil próximo do espírito e tão grosseiro próximo ao corpo físico para que possa fazer essa união tá então basicamente é isso é espírito perispírito e corpo físico perispírito por que? peri quer dizer em volta então envolve o espírito e só para lembrar que a alma é o espírito encarnado é o espírito mesmo não é o perispírito que a gente às vezes confunde então é o apelido do espírito é alma quando a gente está encarnado é, exatamente e para outras religiões eles só falam em alma porque às vezes eles não falam muito em espírito né Jorge? eu penso assim talvez tenha um significado tão importante isso aí que até hoje eu não alcancei direito ainda dessa referência porque é para mim é a mesma coisa também a gente só está atingamente até eu confundia quando falava não, a alma é o espírito encarnado eu falava mas peraí mas nós já temos o perispírito eu ficava confundindo uma coisa com outra e na realidade é só para falar de uma maneira mais vulgar é isso mesmo a alma é o apelido do espírito quando ele está encarnado então quando a gente está encarnado a gente não tem espírito a gente tem alma quando a gente desencarna a gente deixa de ter alma a gente tem espírito mas o perispírito continua sempre mas é meio confuso mas vamos acreditar que nós somos espíritos encarnados que nós apelidamos de alma é só uma nomenclatura mas isso no fundo não quer dizer nada mas me diga uma coisa como o homem participa do mundo material e espiritual como é que ele participa Forcato? olha Rui nós como espíritos precisamos evoluir aliás a finalidade é evolução então a evolução ela se processa no mundo material então de tempos em tempos a gente encarna para fazer experiências no mundo físico e vamos acumulando experiências desencarnamos com as experiências adquiridas passamos um tempo no mundo espiritual que é o intervalo isso varia de pessoa para pessoa de acordo com o grau evolutivo aí chegamos no mundo espiritual fazemos uma porção de análise analisamos o que fizemos na terra o que deixamos de fazer aí programamos bom na próxima encarnação eu vou complementar isso ou vou fazer tal coisa que eu não tinha feito e assim vai indo então na verdade as experiências físicas elas são vamos dizer assim como uma escola quando a gente renasce quando a gente encarna é como se a gente entrasse numa escola passamos um período na escola aprendemos uma porção de coisas e voltamos ao mundo espiritual com aquele aprendizado adquirido né é e depois nós vamos entrar vamos entrar naquela pergunta por que que nós encarnamos né Jorge o Marcelo gostaria de complementar o que o porquê falou não na verdade a pergunta dele foi sobre também a manifestação que nós temos no mundo espiritual no mundo físico né pra que a gente possa manifestar como o Forcato bem disse no mundo físico nós precisamos realmente do corpo né e a manifestação do mundo espiritual nós também fazemos o tempo todo mesmo encarnados a gente está manifestando no mundo espiritual porque nós somos um espírito embora a gente chama de meio aprisionado né no corpo mas por exemplo é um tema bem longo também que a gente não vai entrar aqui agora mas durante o sono o espírito se desprende ele se sente livre então ele pode se manifestar no mundo espiritual então todas as noites quando nós dormirmos né o corpo físico enquanto descansa o espírito que não há necessidade desse descanso ele vai realizar algumas experiências no mundo espiritual então é importante que a gente saber lembrar sempre somos um espírito né e nós somos muito assediados também por espíritos através do nosso pensamento né o assédio ele realmente ocorre o tempo todo né Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre as influências e essas influências são muito maiores do que o que nós imaginamos e por isso é importante o autoconhecimento né saber o que é nosso saber o que é externo o que é do outro pra que a gente possa realmente separar uma coisa da outra é mas eu acho que o mais importante é ter nosso pensamento satio né pensamento bom já que o pensamento ruim atrai atrai amigos ruins pensamento bom atrai amigos bons já que o pensamento nos conecta né através do pensamento nós conectamos com a vibração com a sintonia que a gente está emanando uma pergunta assim bem é no sentido de no sentido lógico se a gente fosse imaginar todas as vezes que a gente fala do mundo espiritual a gente fala em grandes coisas tudo que vem pra terra vem do mundo espiritual né tudo que nós temos aqui veio de lá então a gente deduz foi falar desde o começo que o mundo espiritual que é o primordial que o mundo espiritual tem tudo se lá tem tudo se lá tem escola se lá tem todas as ciências se lá tem tudo que a gente pode imaginar focado por que que eu tenho que reencarnar eu não podia ficar só lá ô Jorge é realmente interessante como nós dissemos no mundo material nós fazemos as experiências né no mundo espiritual a gente tem o aprendizado é como uma escola tem a escola teórica e escola prática então na terra no mundo material a gente põe prática agora por que nós precisamos reencarnar olha ainda existe muito mistério em tudo isso né a gente não sabe tudo também mas e também não vamos dizer por que que Deus fez dessa jeito desse jeito nós não temos como dizer como que Deus teria que ser feito as coisas né é a gente vê que essa parte é como a gente quando faço minhas palestras eu digo olha para ter um filho para ter um filho precisa a união de um corpo de um homem e de uma mulher agora com o sistema moderno precisa talvez até através da inseminação artificial aquela coisa toda mas o corpo é carne gerando carne mas e o espírito onde está esse espírito que não está sendo gerado na hora da carne esse espírito já existe há muito mais tempo com muito mais experiência com muito mais conhecimento o Rui nós temos um trabalho só a esse respeito e se a gente for falar disso aí nós vamos ter que mais duas horas de programa então não tem jeito mas o espírito é criação do criador quer dizer Deus cria pensando da mesma forma que nós quando pensamos nós criamos as coisas Deus pensando cria pelo menos é o que nós aprendemos então o espírito está sendo criado constantemente povoando vários mundos do universo e por falar em mundos do universo vamos voltar um pouquinho no assunto que tivemos aí umas meia hora atrás nós temos o nosso Sol onde temos nove mundos em volta do Sol que são Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno e Plutão que foi desclassificado agora então não é mais planeta bom mas então vejam temos um Sol com esses oito planetas que nós conhecemos do sistema solar só que a galáxia que comporta todas as estrelas que nós das quais nós fazemos parte que é a Via Láctea tem mais de 300 bilhões de galáxias e cada galáxia com mais de 300 bilhões de estrelas e cada estrela é um Sol igual o nosso quer dizer não totalmente igual porque o nosso Sol é um minúsculo Sol do universo todas as estrelas que nós vemos elas são muitas vezes maiores que o Sol se fosse do tamanho do Sol pela distância a gente nem veria então cada estrela dessa comporta uma quantidade de mundos em sua volta como o nosso Sol então vocês vejam bem é uma quantidade infinita não tem como a gente definir números né então só no sistema solar que nós temos oito mundos existem satélites de planetas que já são um mundo de regeneração quer dizer já está num estado mais avançado que o nosso aqui então como aquela pergunta que foi feita anteriormente até é bom a gente comentar de novo existem então uma infinidade de mundos no universo muitos deles estão na mesma condição nós nossas tem mundos tem mundos inferiores a nós tem mundos muito superiores a nós e é lógico esses espíritos de mundos superiores a nós muitas vezes eles interferem em nossa vida eles procuram nos orientar nós estamos sempre sim recebendo intuições de espíritos de espíritos superiores que vem de outros mundos de outros planetas e que com aquela missão de ajudar de colaborar com a evolução do universo então veja é uma coisa que se a gente for entrar nesse assunto vamos ter que ter mais duas horas de programa a Regina Vilhena aqui do satélite está dizendo que o programa está ótimo principalmente o momento gigavali a mensagem foi muito boa e importante cumprimento a todos e agradece a presença do Forcat e do Marcelo aqui conosco falando um pouco sobre a encarnação eu acho que é importante a gente saber da nossa importância aquilo dos espíritos ele nos traz essa informação a ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo mas Deus na sua sabedoria quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximar dele é assim que por uma lei admirável da sua providência tudo se encadeia tudo é solidário na natureza então a gente vem evoluindo a gente vem fazendo experiências nos reinos inferiores reino mineral reino vegetal reino animal e neste momento fazemos a experiência do reino ominal então da maneira como a natureza se encadeia da perfeição que é e Deus nunca para de criar e onde nós atingiremos nós ainda não temos condições de imaginar mas segundo os espíritos nós estamos nós estamos a caminho da perfeição perfeição relativa mas ainda assim nós temos muito o que conhecer de mundos ainda como o Koforkato disse mais avançados que o nosso e essa escala infinita de mundos nós nunca paramos de progredir já que o tempo não existe é infinito então infinitamente estaremos progredindo somos ainda crianças espirituais aprendendo através das experiências aqui na terra mas daqui a pouco daqui a algum tempo estaremos fazendo experiências em novos mundos em novos orbes mas importante lembrar que a experiência que vale para nós é de hoje não podemos esquecer o presente o momento que existe como o tempo não existe no futuro passado tudo se mistura então precisamos lembrar que o presente é o que vale para nós o que nós estamos fazendo dele hoje é que realmente tem esse valor na questão evolutiva então precisamos lembrar que o presente é o que existe e ele é eterno quer dizer que se concorda então que o presente é um presente dado para nós é um presente com certeza e é eterno quando a gente quando a gente fala do plano espiritual tirando fora os lugares ruins que são as trevas são esses lugares que só são visitados a gente só a gente só tem oportunidade de conhecer os lugares porque os espíritos bons vão lá e visitam então a gente está acostumado muito a lidar nas nossas literaturas com espíritos bons com as cidades com as colônias com as cidades onde as pessoas já são bem mais evoluídas onde você vê bondade onde você vê um monte de coisa então as nossas imperfeições dificilmente conseguem se manifestar em lugares perfeitos né se pegar a gente ruim do jeito que nós somos colocar a gente num lugar perfeito nós vamos ficar daquele jeito lá nós não vamos nos tornar perfeitos mas nós vamos viver aquilo ali se adaptar se adaptar aquilo ali mas dentro de nós nós ainda somos imperfeitos só dá pra mim combater essas imperfeições se eu ficar num lugar imperfeito isso aí é na matéria não tem jeito ainda de você né então quando eu estou na matéria o que que acontece eu sou colocado frente a frente com essas imperfeições pra poder depurar elas é por isso que a gente precisa estar aqui na matéria porque se eu não ficar num lugar onde é imperfeito pra você combater porque é muito fácil a gente bater a gente abraçar um amigo é muito fácil então como diz assim a gente pra ser feliz tem que ir pra uma montanha isolada e ficar lá meditando na verdade sozinho achando que de repente vai ter paz a gente acha que a paz está externa está nos lugares maravilhosos paradisíacos mas a paz é íntima é algo nosso então quando nós somos colocados realmente como é bem citado no lugar certo na hora certa com as pessoas certas é importante que a gente tenha essa consciência pra que a gente realmente entenda o que é necessário pra nossa evolução é um exemplo desse é no ser espírita existe lugar melhor do mundo que a gente ficar é tudo bonitinho né tudo amigo é Jesus pra lá é Jesus pra cá é só uma vez por semana que a gente se encontra dá tudo certo tudo bacana todo mundo está falando a mesma coisa é perfeito aquilo ali perfeito só dá problema quando tem problema de eleição quando tem essas coisas alguém tem que assumir isso tem que assumir aquilo mas o normal nos dias de trabalho é uma perfeição quer dizer é uma família perfeita que está ali é como o plano espiritual você vai pra certo lugar legal você não consegue agora nós somos bonzinhos porque nós estamos lá no centro espírita não o que está dentro da gente é o que vale a primeira a primeira olhada diferente que dá pra gente a gente já quer revidar a gente já quer tudo então a gente só consegue exercitar isso pra melhorar na frente de todo mundo e depois tem outro o grande problema do ser humano é quando ele está sozinho então a gente vê quando ele está sozinho aí vem a parte de sexo a parte de doença a parte de inveja vem todas aquelas coisas que aflora e o indivíduo a maior grande dificuldade que a gente até costuma dizer na nossa palestra é a nossa luta interior para a mudança porque quando você está sozinho aí que é o grande problema né você precisa tomar cuidado porque você tem pode ter bons companheiros e pode ter má companheira vai depender de você né o que a gente vê por exemplo tem um fulano o cara é pastor o cara é isso daqui a pouco está fazendo cada coisa absurda até dentro da doutrina espírita fala poxa vida mas o que aconteceu aquele cara ele é tão bonzinho e depois faz uma coisa dessa mas acontece que o seu interior é que precisa ser trabalhado e que muitas vezes não é trabalhado né então cria-se uma série de problemas no exterior é uma coisa no interior é outra é é é porque reformar internamente é reformar íntimo e não só aparecer o livro a capa né e como espíritos que somos nós sabemos que no mundo espiritual não tem esconderijo não tem máscara né então quando a gente vamos dizer vamos desencarnar nós desencarnamos muitas vezes né mas esquecemos a experiência quando estamos encarnados é que muitas vezes a gente recebe aquele choque né de repente eu achava que tudo que eu fazia era bom e de repente eu estou no lugar que oxe eu não mereço isso é eu costumo até brincar dizendo olha se vocês quiserem saber se eu sou um bom espírita não vai perguntar no centro espírita vai perguntar para minha mulher para meus filhos vocês falaram meu pai é boa gente não precisa nem falar que você é espírita meu pai é muito bacana então vocês podem acreditar que eu sou um bom espírita e um bom pai e um bom marido mas pergunta para minha mulher eles perguntavam no centro espírita aí é fácil é o que a gente chama de janela de johari você já ouviu falar isso janela de johari é uma coisa que usa mais no meio de relações humanas mais empresarial que mostra que cada pessoa tem uma visão de você de forma diferente a sua esposa tem uma seu filho tem outro o seu chefe tem um o seu funcionário tem outra visão e é natural nós somos adaptáveis nós nos adequamos ao meio então dificilmente a gente vai ser igual em todas as janelas então é difícil você tomar como a sua personalidade como base numa opinião somente então assim e é difícil que nós também temos outras para a gente poder saber por isso que a gente precisa também de ajuda externa a escola de aprendiz é uma coisa que ajuda muito a gente olhar para dentro mas também vendo de outros olhos também não só o lado profissional pessoal ou espiritual mas tem uma coisa quando a pessoa é boa ele é bom em todo e qualquer lugar ele pode ser um bom inclusive a própria André Luiz ele fala todos nós somos médium então o médium é um bom professor um bom professor um bom pai um bom filho quer dizer então ele diz que a pessoa boa é boa em todo e qualquer lugar só que nós somos ator nós estamos aqui no mundo no palco e em cada lugar você tem que agir de forma diferente mas não é é para não ferir consciência sim mas você pode ser você pode ser um cara bom até trabalhando numa prisão você pode ser uma pessoa boa mas honesta séria porque tem gente que ele por exemplo a gente costuma até brincar dizendo olha a linha que separa o policial do bandido é muito tênue é muito fininha assim como você vê que tem muita gente que vai trabalhar com idoso mas eu não gosto do idoso ele vai lá ao invés de trabalhar corretamente com idoso ele vai lá para julgar vai lá para para bater então ele não quer trabalho não quer emprego porque a pessoa quando é boa ela é boa em todo e qualquer lugar tá então a gente vê que agora isso não não quer dizer que você tem que ser a diferença de bom e de bobo porque tem pessoas que acham que nós como religiosos como espíritas somos bobo então tem gente que vem com cada papo furado com cada conversa com a gente e fala pô meu amigo peraí aí a pessoa pergunta mas você não é espírita bom eu sou espírita mas não sou bobo tem diferença né e a sonira entrou aqui no nosso facebook live mandou um bom dia lá de posse de calda mandou um bom dia a todos o espiritismo sempre ajudou muitas pessoas o diferencial é que hoje a divulgação é bem maior e a aceitação também então sobre a pergunta para o sorteio se o espiritismo atualmente tem ajudado mais as pessoas do que antigamente já corrigiu antigamente aqui em professor Arnaldo deixou um recadinho aqui também tinha um erro de digitação quem entrou aqui também o Maurício Tomé mandou um bom dia a todos a Áurea Rueda fala eu ainda estou bem crua nesse sentido mas como como está me ajudando muito mas acredito que está dando bastante derrubando tabus respondendo a pergunta também o Ed Moreno nosso amigo Ed Moreno entrou aqui mandou um bom dia meus nobres amigos Rui, Jorge, Rodrigo e também um grande abraço ao Pedro Mello que a gente tinha comentado o Pedro Mello na divulgação que é um grande repórter um jovem agradável como amigo sou fã ele postou quando a gente está falando do Evangelho de Natal que o Pedro vai fazer a prevenção Adoli Adoli Cassal manda um bom dia a todos aqui também o Marcos Gael Gama o Sérgio Vasconcelos entrou mandou um bom dia o Sérgio Santos lá de Uberaba cantor nosso amigo meus grandes irmãos do Vivência Espírita um afetuoso abraço de paz o Daniel Raimundo também entrou aqui mandou um bom dia Vivencianos bom domingo a todos eu acho que está ajudando muito sim principalmente pela mente pela quebra de paradigma podendo assim ser cada vez mais divulgado e aceito no caso do Espiritismo Elay Ramos também respondendo a pergunta sim hoje o Espiritismo está sendo mais aceito por isso que tem ajudado mais as pessoas de diversas crenças no esclarecimento em confortar os corações Cristina Paulino está assistindo a gente aqui também Arlete lá esposa do professor Arnaldo que esteve aqui com a gente também da mãe girafa da ONG mãe girafa eu e o Arnaldo estamos assistindo juntos eu aprendi muito admito que esse trabalho é muito esclarecedor até deixou uma pergunta no caso de traição entre um casal em que o homem é promíscuo o que dizer para a esposa que no caso é uma amiga dela acho que é um caso detalhe ela perdoa três vezes então depois se vocês puderem comentar alguma coisa também seria interessante sobre esse caso de traição na visão espírita bom dia vivência a Ivone Moreira também mandou bom dia vivência espírita ótimo domínio a todos a Ieda Bastos a irmã do Helder que a gente tinha comentado aqui a gente está comentando sobre ufologia não tem como deixar de comentar o nosso irmão Helder ela entrou aqui e mandou bom dia ao grupo por muitas pessoas de diversas religiões vêm me procurar para perguntar algo sobre a doutrina então por isso é que vejo como a doutrina está bem aceita o pessoal está participando bastante aqui Rui está muito legal a participação de todos vocês só comentar aqui que a Ivone Moreira deixou uma mensagem aqui a nossa doutrina cresceu muito a evolução da informática ajudou muito nos estudos e esclarecimentos de muitos que não sabiam o que era espiritismo estamos evoluindo e mais aceito na humanidade e as pessoas procuram por serem ajudadas em indicação de outras pessoas o que quer dizer que está cada vez mais as pessoas sabendo que antes para saber do espiritismo tinha que ir numa casa espírita agora a pessoa entra na internet já sabe tudo sobre o espiritismo e isso tira um pouco o véu então agradecer a participação de todos vocês aqui no Facebook Live mas o Rodrigo a gente precisa dizer para os nossos amigos que a doutrina espírita não é feita de fenômeno o fenômeno que eles dizem que é a comunicação dos espíritos também não é fenômeno é uma coisa natural que é feito quer dizer mas só que é em escala muito menor do que se pensam as pessoas acham que ser espírita é só trabalho mediúnico é só coisa voando para lá para cá quer dizer não é nada disso o objetivo maior da doutrina espírita é cuidar da ética e da moral do ser humano para que ele seja um ser melhor e a doutrina espírita também não veio assim como uma nova religião veio com estudo e pesquisas Kardec implantou esse método de estudo e pesquisa estudo e pesquisa então o mais importante dentro de um centro espírita é o estudo e pesquisa que como Jesus disse é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então a verdade liberta da ignorância das consequências que a ignorância nos traz e Kardec veio dizer espíritas instruí-vos então nós percebemos que tanto Jesus quanto Kardec pede para que nós nos instruímos então é importante que a gente possa estudar e o centro espírita a principal finalidade dele é levar conhecimento os trabalhos espirituais os fenômenos isso são as consequências que como dão certo então são feitas mas na verdade o centro espírita não é para trabalho de fenomenologia depois tem só terminado e depois a pedagogia adotada por Kardec é a coisa mais bonita que eu conheço que é a maieutica perguntas e respostas tem 1019 perguntas no livro dos espíritos com 1019 respostas tem algumas que até subdividem A, B, C mas a gente vê que e à medida que nós vamos progredindo espiritualmente o nosso entendimento do livro dos espíritos ele é totalmente diferente Rui assim como Chico Xavier falava eu também concordo eu já li o livro dos espíritos muitas e muitas vezes e cada vez que a gente lê de novo a gente dá uma nova interpretação isso é lógico é a nossa evolução vamos evoluindo vamos nos instruindo vamos abrindo nossa mente então está aí uma sugestão vamos ler o livro dos espíritos é que é um livro mágico vamos para mais um intervalo comercial mas é só para fechar aquele caso do que a gente reencarna então mais uma vez para a gente deixar bem clarinho quando nós estamos no astral superior quando nós estamos na espiritualidade é igual quando nós estamos no centro espírita nós parecemos todos santos todos os santos somos pacientes carinhosos caridosos os nossos defeitos desaparecem mas quando nós voltamos para a nossa vida cotidiana aí as nossas características negativas de personalidade voltam a se manifestar lá nós somos de um jeito fora somos de outro jeito podemos raciocinar do mesmo modo para entendermos porque viemos do plano astral para cá né de um lugar melhor mais evoluído né para um lugar pior que é aqui menos evoluído então quando nós estamos lá devido ao estilo de vida de todo mundo lá né vigente lá baseado na igualdade baseado na fraternidade nós parecemos santos também é isso que a gente vê quando a gente pega os espíritos que a gente vê no livro parece que todo mundo é santo mas é gente igual a nós né pois os nossos defeitos não aparecem muito quando a gente vê lá né permanece latente mas quando nós estamos aqui aí sim pelas condições socioculturais culturais vigentes esses nossos defeitos vem à tona e nós nos confrontamos com o que nós precisamos curar então a gente se cura quando a gente está no meio da doença senão a gente não consegue se curar por isso que a gente reencarna não e a gente vê também que o nosso corpo ele também limita nosso corpo limita as nossas atividades que é justamente para a gente aprender né quem é que não gostaria de correr 100 metros em 9 segundos mas 54 minutos estamos no finalzinho do nosso programa e nós estamos aqui com o Marcelo Monteiro e o Luiz Carlos Forcato lá na cidade de Pindamonhangaba viu Jorge Pindamonhangaba e depois falam que Patamuté é estranho eu não sei por causa disso né quando eu falo onde é que você é Jorge eu falo sou lá de Patamuté todo mundo dá risada mas por que vocês estão dando risada tem o pessoal de Pindamonhangaba tem o pessoal de Itaquacoecetuba tem o pessoal de Caraguatatuba Paranapiacaba né Carapicuíba aí o pessoal dá risada da minha cidade Patamuté Patamuté poxa vida mas está vendo esse é preconceito exatamente eu queria pedir desculpa a todos que se lembraram do meu nome aí e devido ao tempo não dá tempo de agradecer pessoalmente a cada um mas gente um abraço para todos viu aqui não dá que nem o Maguila o Jorge que brinca com o Maguila chegava na televisão mandava um abraço para minha prima para minha tia não dá porque tem muita gente olha Jorge arriscava você falar o nome de um e de outro aí daqui a pouco você fala e eu também mandei um recado para ele mas não respondeu para mim nós recebemos bronca aqui viu de vez em quando tem gente poxa eu telefono lá e você não fala meu nome mas não dá tempo né Rodrigo tem hora que não dá né é verdade é bastante gente participando aqui no grupo no WhatsApp no Facebook tem no Instagram o Vivência Espírita também tem no Instagram eu posto lá o pessoal responde a pergunta no Instagram então quem quiser entrar no Instagram também Vivência Espírita entre lá e acompanha que a gente posta lá também é isso nós só queremos ver esse domingo o pessoal participa do nosso programa é a pergunta que vai ser é quando Jesus nasceu para você e a gente vai abrir os telefones para o pessoal ligar e falar ao vivo aqui não dá o seu parecer né o ar da graça é domingo que vem também no Evangelho a gente vai transmitir o Evangelho de Natal lá na que acontece na AME o Evangelho de Todos os Espíritos a gente vai transmitir também pelo Facebook Live e também pela Rádio Online e pelo nosso garoto da Vanguarda Pedro Mello e quem puder ir vai lá vai passar um momento agradável quem vai viajar ou está fora assiste também pelo Facebook são 9 horas e 56 minutos vamos colocando aqui quer falar alguma coisa antes Rui? não, não só que está na hora da gente ver os aniversariantes do dia exatamente é isso que eu ia fazer agora olha só os aniversariantes quem fez aniversário na sexta-feira Rui? foi a dona Anitta Amaral dona Maria dona Anitta é eu tinha falado semana passada mas nós pensamos que a gente ia encontrar com ela na AME na sexta-feira que foi a festa das crianças na AME também no aniversário dela mas a dona Anitta está difícil de sair da casa dela agora né ela completou 89 anos né 89 então a dona Anitta ela tem uns problemas no joelho assim fica difícil ela sair fica mais dentro de casa então um grande abraço para ela tudo de bom que ela continue assim sendo essa mãezona que ela é e a gente ama muito ela e ela fica brava quando ela liga para mim primeiro ela está da bronca primeiro ela vem e depois ela fala eu estou com 88 anos está menina ainda ela fica brava porque eu falo que ela está menina ainda mas um grande abraço para a dona Anitta e nós estamos fazendo aqui viu Jorge nós estamos combinando eu, você e o Fernando Petit fazer uma visita e o Fernando inclusive quer levar o Renatinho para que ela possa conhecê-lo né que legal né que legal é dia 18 quem faz aniversário é a Gisela Pereira do Paulo de Tarso o quem faz também dia 20 é o Chandler lá do Manaria né dia 20 também aniversário de casamento do Arlindo e da Sandra lá do Anjo Ismael dia 20 a Márcia Galvão do Paulo de Tarso dia 21 a Nazira Medalha também lá do Paulo de Tarso é ela certo eu esqueci da Tilinha aqui que faz dia 20 é a Tilinha faz dia 20 também lá do Paulo de Tarso e dia 23 estamos convidados não sei se todo mundo foi convidado mas dia 23 vai ter uma festona lá em Pindamonhangaba que vão fechar a rua vão fechar tudo e o Marcelo pode estar convidado é o aniversário de Forca já está tudo certo eu fui convidado já vocês aí que são amigos que ligaram não foram é porque às vezes não é tão amigo assim igual a Pé brincadeira pessoal dia 22 eu vou ficar um ano mais velho do que já sou olha é um ano a mais de experiência é o mesmo dia do Everaldo o mesmo dia do Everaldo o Everaldo também é 22 Everaldo Souza Marinho também é 22 é lá na Bahia o bom baiano exatamente e paz e alegria em seus corações é o que a gente deseja a todos vocês e o programa de vivência espírita também vamos aqui para o nosso é agora para os nossos sorteios os ganhadores dos livros são a Cida Santos e a Arlete Aquino Delpino Cida Santos e a Arlete Aquino Delpino vocês podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho segunda-feira a partir de segunda às 13 horas e retirar seus livros lá com nosso irmão Mário Vinhas de resto eu só tenho que dar tchauzinho para vocês lembrando do nosso próximo domingo que quem vai fazer o programa no próximo domingo é você ouvinte aqui do programa de vivência espírita quando Jesus nasceu na sua vida esse é o tema do programa e a gente conta aí com a participação de vocês aí para ligar para a gente e a gente ir comentando aqui sobre isso um grande abraço a todos até a próxima semana se Deus quiser Rodrigo agradecer a participação de todos vocês aqui no Facebook Live no WhatsApp agradecer a todos que eu não pude ler as mensagens meu pai mandou uma mensagem aqui também está ruim está lá no Caraguá nesse sol deve estar sofrendo deve estar ruim né porque está ouvindo está aqui está na praia está escutando o programa estou brincando deve estar na praia escutando o programa a Silvazinha a Beatriz a Bia de Paulo Porto mandou uma mensagem também para a gente a Cida a Lética agradecendo agradecendo também pelo sorteio agradecer a todos vocês que mandaram a mensagem e participe do próximo programa no próximo programa a gente conta com a participação de vocês compartilhe baixe aí o aplicativo do Vivência Espírita e tem uma novidade também o Jorge o aplicativo no Android o ouvinte pode mandar uma mensagem para a gente a gente está recebendo várias mensagens já dos ouvintes participando do aplicativo do Android mandando mensagem a gente escuta essas mensagens e a gente vai depois postar também colocado a gente pode até fazer um momento e também pode mandar mensagens pelo Android que a gente a gente coloca no próximo programa coloca aqui quem não puder ligar então essas são mensagens gravadas você vai lá grava fala manda uma mensagem para a gente pode comentar sobre sobre quando que Jesus entrou na vida de vocês e a gente nasceu na vida de vocês e a gente posta aqui coloca no ar também quem não puder ligar para a gente ou não quiser não puder estar disponível no domingo que vem só temos que dizer ao nosso ouvinte que será uma exceção que nós vamos fazer para abrir os microfones né Jorge e nós não abrimos o microfone geralmente não para os nossos ouvintes por uma série de eventualidades né por uma série de coisas que a gente não abre o microfone mas nós vamos abrir agora para a mensagem de Natal né tudo bem vamos encerrando não pode passar a palavra ah a passar portato então quero agradecer ao Jorge ao Rodrigo ao Rui por essa oportunidade de nos dar a gente conversar sobre espiritismo é muito bom a gente falar dessas coisas porque a gente cresce cada vez mais e eu quero dizer a todos que tenham um bom fim de ano e divirtam-se bastante nesses dias que já é convencional né a diversão mas nunca esquecendo que dia 25 de dezembro foi convencionado que nós vamos comemorar o aniversário daquele que há 2 mil anos atrás veio aqui nos ensinar a amar o Marcelo vai fazer a nossa prece mas o Marcelo também pode fazer suas conclusões finais aí Marcelo isso faz conclusão para depois você voltar a fazer a prece que se encerra só tenho a agradecer a oportunidade como o porcar também disse a gente sempre aprende quando a gente conversa sobre o espiritismo quando a gente conversa sobre o evangelho sobre as lições de Jesus e lições são para serem discutidas aprendidas e aqui estamos nós com essa oportunidade riquíssima até da participação de muitas pessoas de compartilhar aprendizados nós sempre aprendemos e aprendemos e aprendemos muito obrigado bom eu tenho que agradecer também agradecer a Camila que serve conosco agradecer o Serginho o quem mais a Graça a Derli e ao nosso grande amigo Inácio o Inácio é o Inácio sabe que eu faço uma confusão com o nome do Inácio rapaz é gozado tem nomes que eu não consigo guardar o Inácio é um deles a gente sabe que é o Inácio eu lembrava muito do Inácio por causa do Inácio Alfredo Trindade que era o presidente do Corinthians faz muitos anos então o nosso agradecimento a todos e até domingo se Deus quiser onde nós teremos um programa especial para as pessoas dizerem quando Jesus nasceu para você ou quando Jesus nasceu dentro de você mas Rodrigo você já fez já falou já então vamos encerrando o nosso programa pedindo para o Marcelo fazer uma prece pequena prece de encerramento para o nosso programa de hoje vamos então aproveitando este momento elevar o nosso pensamento e pedir divino mestre Jesus abençoe o nosso esforço sabemos ainda das nossas imperfeições dos nossos grandes desafios e que neste momento que o ano vai se finalizando em que nós vamos lembrando mais da sua da vossa passagem Senhor rogamos sempre a sua proteção para nós todos nossos amigos e que a nossa vida possa ser regada do amor que o Senhor veio nos ensinar pois a lei maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo requer que nós estejamos juntos por isso Senhor abençoe abençoe-nos a nossa união e o nosso trabalho que assim seja graças a Deus abençoe-nos